Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoco a PIB. Na última terça-feira, dia 18 do 12, o Coral da PIB realizou um culto na Casa do Oleiro, onde também deixou as doações feitas pelos irmãos. Louvado seja Deus por esse projeto. Além disso, na sexta-feira, dia 21 do 12, o Ministério de Mulheres da PIB realizou sua compraternização de fim de ano e o encerramento de suas atividades. Se você, mulher, ainda não faz parte desse ministério, integre-se e faça parte. E em nossa igreja, estamos em campanha de arrecadação de brinquedos e cestas básicas para as famílias de nossas congregações. Se você deseja ajudar, deixe sua doação na Secretaria da Igreja durante a semana ou aos domingos. E no dia 25 do 12, você está convidado para a apresentação da cantata de Natal Deus Conosco, do Coral da PIB, aqui, às 19 horas. Não falte! A congregação no povoado Onça realizou um bazar na comunidade a fim de alcançar o seu alvo de missões locais. Glórias a Deus! Mais uma congregação foi aberta. Dessa vez, filha da congregação em Santo Cruz dos Milagres, no assentamento Galileia, onde os missionários foram bem recepcionados e louvam a Deus por mais uma congregação. Além disso, nossa diaconisa Consolação Barbosa passará 30 dias no Peru, em uma viagem evangelística ao país. E, para isso, precisa de nossa ajuda, tanto nas orações quanto nas ofertas. Se você pode ajudar, deposite sua oferta nas contas da PIB. Essas foram as nossas informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe! Amém! 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 Amém!